E aí galera, eu tenho uma coisa muito séria pra falar hoje Tá no ar mais um vídeo do canal! Enfim galera, hoje eu vou falar de um estilo musical que eu acho que é o mais criticado de todos Que é o funk Ah, funk E galera, antes que alguém dê dislike, assista o vídeo inteiro, beleza? Que no final você vai dar like Galera, eu critico o funk também, mas não é pelo jeito que as pessoas se vestem É pelo jeito que as pessoas dançam Até porque um dos estilos musicais que eu mais gosto é eletrônica E se você procurar em alguns vídeos tem até gente tirando a parte de cima da roupa E mostrando bambinos polêmicos, beleza? Então não é por isso que eu vou criticar funk Eu critico o funk pelo jeito em que ele é produzido, beleza? Ó, dica da vida agora hein, vou passar pra vocês Vocês vão precisar de quatro galera, só quatro palavras, beleza? A primeira palavra é senta A segunda é na A terceira, peroca A quarta, mulher Já era Se você fazer um vídeo Ou uma música Eu não sei Com essas quatro palavras, cara Tu já vai ficar rico Tu vai virar um MC Pedrinho da vida, beleza? Vai catar o aí, ó Altas Mulheres com 12 anos Vai Véi, vai Bombar, mano Eu não tenho efeito de Adobe 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 Affect Premiere Pra colocar uns foguetes aqui atrás Mas é nóis aí, beleza? Galera, eu não escuto funk Não, eu não escuto funk Mas Vamos concordar comigo, né? Esses caras Esses caras aí são um desmito Os funk de hoje em dia Eu acho que estão muito Pra putaria, tá ligado? Eu acho que não precisava de tudo isso Até porque os funks antigos Eram até legais, tá ligado? Aquele funk da Miss Coringa também Cara, esse tipo de funk É até da hora Eu já escutei isso um monte de vezes E não tem tanta putaria, cara O cara fez um sucesso da Porra, tá ligado? E não tem putaria Não tem tudo isso que as pessoas Odeiam Acho que criticam mais o funk Que é essa putaria As pessoas tem que ver o funk Como algo mais Mais alguma coisa E quem escuta funk Eu acho que tem que Escutar o funk De uma forma diferente, beleza? Com fone de ouvido E é isso aí, galera Muito obrigado a todos que assistiram Compartilha esse vídeo aí Nas suas redes sociais Twitter, Facebook Compartilha pra sua avó Pro seu tio Pra sua tia Pra sua irmã Pra sua mãe Deixa aquele like Deixa aquele favorito Se inscreva aí no canal Se você ainda não é inscrito E é isso aí, galera Muito obrigado a todos que assistiram E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON